Os fracos vivem de esperança. Os fortes vivem de batalha. Vamos São Francisco! Então vamos pôr o merecimento em campo e vamos ser campeão! Vai ser campeão aquele que joga bola. Vamos jogar esse jogo se a gente continuar assim. Minha mãe fala aí, tô orgulhosa, mano. Tô orgulhosa de vocês, todo mundo tem a vista! Toda bola que os caras pegarem vai estar estourando pra querem ficar dando contra-ataque. O jogo tá excelente, tem que continuar concentrado. Isso aqui é uma final, não é um jogo de brincadeira. Que Deus abençoe não só vocês, a família de vocês. Rapaziada, hoje é final da Copa dos Cria aqui na Arena Varela, em Poaia. A gente tá aqui hoje pra fazer essa grande cobertura. E se você é novo aqui, já deixa aquele like, se inscreva no canal, vão bater a meta aí de 100 mil inscritos. E hoje vai ser um jogão aqui entre o time do São Francisco contra o time do Vila 12. E a gente tá aqui hoje pra fazer essa grande cobertura, certo? Pra você que gosta de fazer aquelas apostas esportivas, tem uma novidade pra você da casa de aposta Bet77. Olha só, fazendo seu cadastro agora, colocando o código promocional que tá aqui na descrição. Então entra aqui na descrição, clica no link e coloca o código promocional. Você já garante 50 reais gratuitamente pra fazer suas apostas, que vai além do futebol, do basquete. Também temos os cassinos ao vivo que tá em alta hoje. Então corra lá, faça seu cadastro e garanta 50 reais gratuitamente aí pra fazer as suas apostas esportivas. Isso aqui é uma final, não é um jogo de brincadeira. Vocês chegaram aqui sem brincadeira, então hoje não vai ser mais um jogo que vai ser brincadeira. Que Deus abençoe a todos, a todos, certo? Vocês é merecedor desde que tá aqui na final. Então que vença o melhor. Mas é uma família, cara. Isso mesmo. O Palenaldo não chegou, mano. Isso é louco, truque. Mas tava longe de ser o principal, o favorito a tá aí na final, certo? Só que o que? Nosso time tem garra, nosso time tem força, mano. A nossa família tá com nós, esperando todo mundo aqui, ó. Chega feliz, cara. Eu posso chegar em casa e falar assim, ó. Minha mãe fala, é, tô orgulhosa, tô orgulhosa de vocês. Todo mundo tem a visita. Papo reto, eu quero chegar em casa, um dia levar minha filha lá no ponte, lá e falar pra ela aí, ó. Seu pai lá, campeão do Milador. Eita, eu vou falar. Eita, eu vou falar. Eu vou falar. Você vai falar. Tá ligado, puta. Aqui nós é tudo união, nós é tudo família, cara. Vamos lá, rapaziada, carai. Vamos lá, eu vou falar. Vamos lá, eu vou falar. Vamos lá. Vamos lá, Vila! Vamos lá, Vila! Rapaziada, estamos com o goleirão aqui do Vila 12, grande jogo de final hoje. Como o time vem para enfrentar essa grande equipe adversária? A gente vem preparado, chegamos onde nós esperávamos chegar que era a final e pretendemos sair daqui campeão, mano, se Deus quiser, Kiko. E eu quero agradecer o seu trabalho aí, eu acompanho todo dia aí, rapaziada. Segue aí, explode esse like aí que o moleque merece. Parabéns, hein, Kiko? É isso aí, valeu, mano, obrigado. Tinha grande jogo hoje de final, como o time vem para essa grande disputa com esse time adversário? Com certeza concentrado para esse jogo, a gente sabe da qualidade dos caras, os caras não estão aqui à toa, mas a gente também vai fazer por onde, pode ter certeza. Que se não der na técnica hoje, pode ter certeza que na vontade a gente vai fazer acontecer. Então vamos para cima dos caras aí com o máximo respeito, mas final, se joga e se ganha. Vamos para cima. Infelizmente, o jogo só vai levantar o cané com um, tá? Vai ser campeão aquele que joga a bola. Comigo no grito, correria, simulação, ai, 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 não vai colar. Então não adianta gritar e parar o jogo, que se eu não ver que teve o contato, eu não apito. Então vai jogar. O futebol, ele permite alguns contatos, porque se eu começar a apitar toda hora, eu vou começar a picar o jogo. Numa final não é legal, vamos deixar o negócio fluir. Conheça aqui, tem qualidade. Conheça o time também do Vila 12, tem uma ótima qualidade, tá bom? Bom, é isso aí, rapaziada, vai começar agora o primeiro tempo. Se você não é inscrito ainda, já se inscreva. Vamos bater a meta de 100 mil inscritos, falta muito pouco. Então já se inscreva aí, deixa aquele like e bora pro jogo. Vamos ver quem vai ser campeão da Copa dos Cria. É nóis que tá, bora pro jogo. Pega a Cris, pega a Cris! Pega a Cris! Um salve aí. Vai aparecer no corte lá. E aí, irmão! 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 E aí, irmão!